Olá noveleiros, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vamos ver como está atualmente Sabine Monzière que interpretou a personagem Lourença na novela O Privilégio de Amar 21 anos após as gravações Mas antes já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Olá noveleiros, sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje vamos ver como está atualmente Cíntia Kibito que interpretou a personagem Tamara na novela O Privilégio de Amar Mas antes de continuarmos convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações E aí E aí Olá noveleiros, tudo bem com você? Espero que sim Sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje vamos ver como está atualmente Isadora Gonzalez que interpretou a personagem Magnolia na novela O Privilégio de Amar 21 anos após as gravações E aí E aí Olá noveleiros, tudo bem com você? Espero que sim No vídeo de hoje vamos ver como está atualmente após 21 anos das gravações de O Privilégio de Amar Tono Mauri que interpretou o personagem Alonso dos Anjos O ator precisou fazer um transplante de pulmão após ficar oito meses internado por Covid-19 E aí E aí E aí E aí E aí